e olha aí pessoal essa estrada adventure um motor 1.8 2010 quem tiver interesse entrar em contato o carro se encontra aqui em taguatinga distrito federal galera a estrada é gabine estendida não é gabine dupla né bem conservadinha os pneus dela aí tá 60 70% bom deixar de cá macho de lado aberto essa bexiga aqui vai de brinde tá quem comprar o carro ganha essa bexiga estradinha 2010 motor 1.8 completinha gabine estendida por apenas 40 mil reais aí pessoal 40 mil reais meu telefone vai estar na descrição desse vídeo aí de cá tá aberto você tem um carro pra trabalhar? um carro espaçoso aí ó espaçoso assim a carroceria né aqui atrás malemar dá para levar umas malas aí tem gente que anda aqui atrás né mas não é certo não é proibido ponto 8 2010 espaço dá para botar umas malas grandes aí viu pessoal tem um sistema lock tem um sistema tipo de tração aí ó uma revida elétrica completinho e vamos ver a estrutura do veículo é pessoal essa aqui já deu uma encostadinha tá aí ó essa aqui já teve uma pequena encostada aqui eu tô vendo aqui não é original tá desse lado aqui vamos ver do outro lado é de cá já é original ó agora de lá ela deu uma encostadinha quer dizer teve uma colisãozinha pequena do lado de cá do lado do motorista ela deu uma encostadinha 40 mil reais aí galera por essa colisão eu vou tirar mil reais pessoal fazer 39 porque aí eu vou falar com o dono do veículo aqui entendeu vamos fazer esse carro 39 mil reais aí ela teve um pequeno um encostadinha aqui do lado de cá né aquela faixa de pedestre alguma coisa aqui tá até bom né trocou alguma coisa não sei aqui tem um defeito aqui não chegou a atingir pra cá só um pouquinho aqui entendeu fizeram um serviço bem grosseiro aí o capu dela aqui ó tá bom não é capu batido nada não sei se trocaram talvez ela bateu o esparalama ali né não sei então tem que falar eu sou realista doa quem doer o dono do carro pode até ficar bravo comigo mas eu falo que eu não quero mentir em ninguém não deu uma encostadinha mínima não é coisa grave mas encostou então tem que falar pra vocês aí talvez saia de fora quer comprar esse carro pensa que o carro é todo original não é o carro teve alguns retoques na pintura teve um deu uma encostadinha na frente aqui coisa pouca não é coisa grave acontece tem muita faixa de pedestre aqui em Brasília pessoal o cara freia o outro entra atrás entendeu acontece mas não é coisa grave não coisa pouca é uma segunda boa teve um pequeno detalhe aí na frente que eu mostrei pra vocês tá ele queria 40 vamos abaixar esse carro aí pra 39 mil carro 2010 quem quiser entra em contato comigo aí meu telefone vai estar na descrição desse vídeo aí 619-8128-9057 se inscreva no meu canal Alexandre dos Caros e sempre nós vamos filmar veículos aqui em Brasília pra você e vamos falar a realidade doa quem doer beleza um abraço Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos